As fortes chuvas com descargas elétricas e ventos no estado também afetam o fornecimento de energia elétrica. Para evitar maiores transtornos, algumas medidas são adotadas pela empresa fornecedora do serviço. Para nos dar mais detalhes sobre essas ações, nós recebemos aqui no nosso estúdio o gerente de relacionamento da Equatorial Piauí, Joaquim Milhomen. Olá, boa tarde. Bem, primeiro a gente precisa esclarecer em relação a essas fortes chuvas e que ações a empresa tem tomado em relação a todos esses transtornos que os ventos fortes, as descargas elétricas têm trazido aí. É importante lembrar a quem nos ouve que nós estamos vivendo nesse ano um período que nós podemos considerar atípico com relação a 2020, a 2019, a ano anterior. Nós temos tido nas últimas semanas, de forma mais intensa, chuvas muito fortes associadas a vento e muitas descargas atmosféricas. Isso cria, naturalmente, um transtorno grande e o impacto ao fornecimento de energia elétrica aos clientes. Nós nos desculpamos pelas dificuldades até nesse período de conseguir sermos mais ágeis porque a extensão dos problemas realmente são muito maiores. Com os ventos, nós temos objetos lançados na rede, nós temos muitas árvores que caem sobre a rede, nós temos muitas faltas de energia associadas exatamente a esse momento de fenômenos naturais atípicos. A empresa também disponibiliza funcionários que atuam, lógico, para tentar sanar alguns desses problemas. E, na verdade, o piauiense também precisa tomar cuidado em casa e se precaver porque quando há essa queda na rede elétrica, quando esses objetos também derrubam a rede elétrica, é preciso ter precauções em casa. Quando inicia, então, o período chuvoso, que tipo de precauções o teresinense ou o piauiense também precisa tomar? O sistema elétrico, de modo geral, funciona como funciona a nossa casa. É bom lembrar que na nossa casa existe um... Nós chamamos na caixa de medição, tem um disjuntor geral, tem a chave geral, como nós chamamos. A ideia na casa é que a qualquer comportamento atípico, qualquer evento natural com essa intensidade, O quanto possível você desconecte as tomadas dos equipamentos, em havendo uma descarga forte, em havendo a possibilidade de um choque elétrico quando isso acontecer, nós sempre lembramos as pessoas de não... Imagine uma situação extrema onde em uma ocorrência alguém esteja sofrendo um choque elétrico. Isso vale não só para esse momento, mas para todos os momentos. A pessoa não pode tocar diretamente na pessoa que está sofrendo esse choque elétrico. A primeira providência é desligar a chave geral. A chave existe, existe e está colocada ali, ela é projetada para proteger as instalações domésticas de qualquer evento desses. Então, de forma preventiva, quando se verificar a previsão de um fenômeno natural muito intenso, Chuvas, tempestades, ventos, você desconecte o quanto possível esses equipamentos. E em havendo um curto circuito, algum problema com as instalações, a orientação é desligar a chave geral. Do mesmo modo, funciona o nosso sistema elétrico. Na medida em que haja um curto circuito, na medida em que haja uma descarga atmosférica muito intensa, um raio que possa vir a danificar o equipamento, o nosso sistema é dotado de chaves também, equipamentos de proteção que vão abrir na medida em que ocorram esses eventos. A ideia desses equipamentos, que são as chaves fusíveis, comumente chamadas de canela, é bom só lembrar para que a população entenda, elas existem ali para que, em havendo uma ocorrência dessas, elas desativem, vai faltar energia para aquele trecho onde elas estão instaladas estrategicamente, principalmente para que as pessoas estejam protegidas desse curto circuito. Imagine que um curto circuito, uma árvore que caia sobre a rede elétrica, lance cabos ao solo e esses cabos não sejam desenergizados por essas chaves. Então, tendo curto, a chave tem que abrir. Em abrindo o equipamento de proteção, vai faltar energia. Então, a ideia é que falte para o menor número de pessoas possíveis, mas que proteja, sobretudo, a população. É importante a gente destacar que as ligações clandestinas feitas na energia elétrica também prejudicam todo esse sistema de funcionar. Isso acontece? Tanto as instalações clandestinas quanto a operação clandestina do sistema. O que ocorre? E eu volto a lembrar da importância dessas chaves que protegem o sistema. Quando nós planejamos uma chave fusível, um equipamento de proteção, ele é projetado de acordo com a carga que ele vai proteger. Então, se uma pessoa, sobretudo na área rural, como infelizmente é comum, uma pessoa leiga, fizer uma intervenção e, no lugar da chave fusível, colocar um arame de cobre, um arame farpado, às vezes, no limite nós temos condições bem extremas, essa ação compromete totalmente esse princípio da proteção do sistema. Então, tanto fazer ligações clandestinas quanto atuar nos nossos componentes de proteção à revelia da concessionária pode gerar um prejuízo muito grande ao fornecimento, assim como gerar riscos de segurança à vida das pessoas muito grande. Agora, o período chuvoso aqui no nosso estado, a gente compreende sempre que é no final, geralmente em dezembro, pega o início do ano, a gente entende que existe esse período. Claro que a gente não tem como medir, apenas como prever a quantidade de chuvas que vão cair nessa região. Existe, durante esse período, um aumento de equipes operando? Raquel, nós temos a lógica preventiva para esse período, começa, a empresa atua nas substações. As nossas substações, elas são como se fosse ou é o coração do fornecimento de energia elétrica. Se as nossas substações tiverem problemas de equipamentos, de conexão, problemas de sobrecarga, isso vai se refletindo no fornecimento à população de modo geral. Então, preventivamente, antes das chuvas, o que nós fazemos? Nós procuramos blindar essas substações de qualquer problema que possa comprometer o fornecimento a grandes blocos de clientes. Então, a subestação estando preservada, estando recebendo uma manutenção preventiva, nós minimizamos a possibilidade dessas ocorrências. Na sequência, nós temos o que nós chamamos de alimentadores, que são as redes principais, que vão atender os transformadores em toda a cidade, na área urbana e rural. Então, nós fazemos também um trabalho de monitoramento desses alimentadores, inspeções para identificarmos, antes das chuvas, os problemas, atuamos corretivamente, tirando os defeitos que nós identificamos, isso pensando em manutenção. Nós fazemos isso para que os problemas sejam os menores possíveis. Como, infelizmente, a nossa rede ainda tem uma característica muito... ela é muito exposta, ela é aérea ainda, nós temos muitos condutores expostos ao vento, ao impacto com as árvores. Nós estamos, a partir de agora, e cada obra que nós fazemos, nós já estamos investindo em tecnologias que permitem a convivência do sistema de forma mais amistosa, mais harmoniosa com as árvores que nós precisamos ter. Mas hoje, a nossa realidade ainda é de muita rede nua, e, assim, existe uma... essa é uma condição muito ruim para uma cidade que depende tanto da arborização. Então, nós fazemos esse trabalho preventivo e temos feito investimentos bastante consideráveis para poder melhorar o que nós chamamos de condição de flexibilidade, que é exatamente quando, eventualmente, nós tivermos o problema em determinada área, nós temos recursos de sistema para poder reduzir ao máximo essa área atingida. Hoje, em Teresina, no estado do Piauí, a nossa condição de flexibilidade, ela não é tão boa ainda. Nós vamos, até o final do ano, entregarmos pelo menos cinco subestações novas. Três no sul do estado, na área de Cristino Castro, na Serra do Quilombo, naquela área, na fronteira agrícola do estado do Piauí, e mais duas subestações aqui. São três no sul do estado e mais três em Teresina. Uma no polo industrial, para atender à demanda crescente, para estimular o crescimento industrial da cidade, dotar o município de condições de promover ali desenvolvimento. Hoje, até hoje, nós temos uma limitação de fornecimento ali. E vamos construir também uma subestação na área do Ininga, do bairro Ininga, Planalto Ininga, por ali. Exatamente para criar essa condição de manobra do sistema, para, havendo algum problema, com algumas ações de, algumas, nós chamamos de transferências de cargas, as áreas afetadas, elas sejam muito menores. Além dessas cinco subestações, nós construiremos, até o final do ano, dez alimentadores, dez dessas redes principais para distribuir energia. Então, nós temos uma atuação permanente em termos de manutenção preventiva e investimentos importantes, estratégicos, para poder, vamos dizer assim, deixar o sistema mais robusto. De modo que, na transição de 2020 para 2021, quando vier o novo período chuvoso, nós tenhamos condições de suportar com muito mais tranquilidade esses fenômenos naturais. Tá aí, então. Eu queria que você disponibilizasse para o pessoal de casa os contatos, caso haja alguma complicação com a energia elétrica e precise entrar em contato com a equipe da empresa e também falar a respeito da Clara, a atendente, via WhatsApp. Ok. Nós, a população de Teresina, do Piauí, deve lembrar que lá, por volta de outubro, quando nós tivemos outro fenômeno natural muito atípico, que foram aquelas fortes ventanias que lançaram sobre a rede placas metálicas, de novo árvores, nós tivemos muitos postes quebrados em função da tempestade que houve naquela época, a população reclamava muito da dificuldade de acessar o nosso canal, a nossa central de atendimento. E, assim, só para lembrar, nenhuma central de atendimento, seja no Piauí, seja no Nordeste, no Brasil, tem a capacidade de receber tantas ligações simultâneas sem gerar um congestionamento. Então, isso acontecia lá em outubro. Lembro de muitas reclamações nesse sentido. E, a partir daí, ainda no final daquele mês, nós fizemos um investimento exatamente num canal alternativo, que é uma assistente virtual, uma atendente virtual, que ela tem a capacidade de receber próximo de mil ligações, de fazer mil interações por segundo. Então, a Clara, ela foi uma alternativa a essa dificuldade de acessar a nossa central quando o cliente tinha necessidades. Então, hoje você pode continuar acessando a nossa central de atendimento pelo 0800, 086, 0800, que já é um número conhecido, que tem na conta de energia elétrica, assim como a Clara. É importante dizer que a Clara é um canal exclusivamente para acesso por meio de WhatsApp. Ela não vai atender uma ligação convencional. Mas o contato, a interação é bastante simples. Então, o cliente só tem que responder a perguntas bem simples para que o diálogo seja fluido e a reclamação seja registrada. É importante lembrar que, no início da interação com a Clara, ela vai passar um primeiro número de protocolo, que é o protocolo ali do atendimento. Mas nós recomendamos, reforçamos, pedimos que os clientes concluam a interação com a Clara, para que, ao final, depois das perguntas que ela faz para testar, para entender o que está acontecendo de fato na residência do consumidor, ela fornece o número final do protocolo. Aquele é o número que vai ser automaticamente repassado para o nosso centro de operações, vai ser despachado para as equipes que atuarão na correção do problema. Então, usem a Clara, é fácil, é rápido, é uma medida que foi muito oportuna para que as pessoas realmente acessassem os nossos canais de atendimento, mas eu só recomendaria esse cuidado de atentar para seguirem até ela informar o último protocolo. É este que nós monitoraremos na central de atendimento, é este que servirá para que as equipes estejam sendo deslocadas para campo para atender a reclamação. Tá, então. Muito obrigada pelas suas informações aqui no Alepo TV, primeira edição. Nós que agradecemos a oportunidade, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado.